Música Quatro países da África Oriental, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Uganda, estão progredindo no uso da ciência para incrementar a produção de alimentos e reduzir a incidência de doenças, resultando no aumento dos rendimentos dos agricultores. Música Current agricultural practices and processing practices are the largest use of water, on the one hand, and they are also a significant contributor globally to greenhouse gas emissions. We believe that agriculture must become part of the solution, not only be part of the problem, and moving towards climate-smart agriculture will give us that direction. We believe that can be done. In 2010, both of the varieties are susceptible to yellow rust, so there was 100% yield loss, but nowadays more than 10 varieties you can see in the farmer's field, so the distribution of the rust is reduced. A agricultura e pecuária são responsáveis por 30% a 40% do PIB das Nações da África Subsaariana e por empregar entre 65% e 70% de sua força de trabalho. Segundo especialistas, o foco neste setor é vital para erradicar a pobreza e promover a prosperidade comum no continente. A agricultura é um grande driver de mudança de transformação globalmente. E essas histórias de sucesso que nós vimos aqui demonstram o poder da colaboração entre países na região da África do Oeste e eu acho que eles são um exemplo muito bom do que nós gostaríamos de ver em frente. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.